Como lidar com a birra do seu filho? É uma coisa tão difícil, sabe? É uma coisa tão, digamos, chata. Porque assim, não é fácil. Juro por Deus. É que nem aquela velha história do Facebook que você sempre lê. Aconteceu na manhã, ia se fazendo birra. Se fosse o meu filho, já tinha dado uns palmados. Mas quando é seu filho, ai, amiga, tamo junto. Porque, gente, birra de criança é chata. Todo mundo sabe. E o pior de tudo é por trás daquela criança que faz uma birra ter uma mãe frustrada. Porque, às vezes, muitas das vezes na hora da birra a gente não sabe o que fazer. E eu tô falando por mim. Muitas vezes na hora da birra eu não sei o que fazer. Mas nós temos que educar os nossos filhos. Eu prefiro hoje dar uma chinelada na bundinha deles. Ver, infelizmente, fazer eles chorar. Mas eu prefiro eu educar eles a aprender através de mim do que aprender no mundo. Mas como lidar com a birra do seu filho? Antes de tudo, respira. Enquanto ele começar a fazer birra, eu vou te dar três. Um, dois, três. E vai bater. Não, brincadeira. Eu já passei por vários momentos de birra. Birra no mercado. Birra na igreja. Casa é a mais fácil que dá. Porque só tá você e teu filho ali. Então eu acho que é mais fácil até você conversar. Agora quando você tá em um lugar que é público, a criança começa a chorar e fazer birra. Todo mundo olha pra você. Ai meu Deus. Tá chorando a criança. Vai fazer nada, mãe? Ai, pelo amor de Deus. A criança tá chorando atrapalhando o corpo. Dá um jeito nessa criança. Não precisa nem falar nada. Você já vê pelo olhar das pessoas. E eu confesso que tem birra que os meninos fazem que eu não sei lidar. Sério, eu começo aquela birra às vezes do nada e eu não sei lidar. Tem coisas que é de fase. Eu aprendi com o Caleb e tem coisa que tá acontecendo com o Samuel. Mesmo cada um tendo uma personalidade diferente, tá acontecendo com o Samuel. O Ká sempre foi mais chorão que o Samuel. Sempre. O Samuel é mais tranquilo. O Caleb é nervoso. É nervoso. Eu assisti alguns vídeos, tipo Flávia Kalina, quem não conhece. Cara, eu queria saber se algum dia a Baby Vigia fez alguma birra assim que ela perdou a cabeça no meio de todo mundo. Uma vez. Esse ano ainda, no começo do ano, fui na convenção catástica que a Tati estava aqui. Como vocês viram nos vlogs anteriores. Foi só eu e ela na igreja. Sempre quando eu vou na igreja, eu vou com a minha mãe. Porque a minha mãe me ajuda muito com os meninos. Eles estão pegados com ela. Então ele fez uma birra. Comecei a chorar. E a igreja na convenção é lotada, porque vem de todo o Brasil. Ele começou a chorar. E o Samuel começou a chorar. E as irmãs vinham tentar pegar eles. Alguns irmãos vinham tentar pegar eles e levar para o parquinho. Eles não vão com ninguém. Eles só ficam comigo. E eu lá quase morrendo, com o salto 10. Segurando os dois no colo. Aí chorava. E eu não conseguia controlar eles. Ele chorava, chorava. Aí no final, que a minha cunhada conseguiu pegar o seu. O seu é mais social. Ele vai mais com as pessoas. O Caleb não parava de chorar. Gente, o que eu fiz? Eu comecei a chorar junto. Porque eu não sabia controlar a situação. E pior que vinham os outros seres. Que é só Jesus na causa. Que eu falava, pastor, tá falando já da criança que tá chorando. Que nem era a minha criança que tava chorando. Era a outra criança que tava no culto fazendo bagunça. Então sempre vai ter alguém pra te deixar mais nervosa. Sempre vai ter uma situação que você não vai saber controlar. É que nem a vida. Tem coisa que você sabe fazer. Tem coisa que você não sabe fazer. Tem momentos que você passa. Que você passa de bom. Mas tem momentos que você passa que é difícil. E assim é na vida. Quando você tá cuidando uma criança. É quando você tá, né? Educando uma criança. Porque educar uma criança não é nada fácil. Se você que não é mãe ou não é pai que me insiste. Ache que... Nossa, mas é só falar. Não é só falar não. Que a mãe toca aqui. Você vai aprendendo junto com a criança. Porque a criança tá crescendo e aprendendo com você. Você vai aprender muita coisa com o seu filho. Então eu confesso que tinha momentos que eu dava uma chinelada. Eu perdia a cabeça. Aí depois eu ficava com o remosto de ter batido. De ter dado um beliscão. Então o que eu comecei a fazer? Eu vi esse vídeo da Flávia começar falando. Tinha situações que ela começou a tratar a Bibi V com amor. Eu falei, eu vou tentar fazer isso também. Quando eu começava a dar birra. Eu ia. Perguntava, o que que tá acontecendo? Por que que você tá nervoso? Ao invés de eu gritar com a criança. Ao invés de eu bater na criança. Eu fui. Perguntar pra ela o que tava acontecendo. Sem gritar. Porque eu tava percebendo que eu batendo as vezes no Caleb. Porque o Samuel tá entrando nessa fase agora. Eu batendo as vezes no Caleb. E falando alto com ele. Ele tava aprendendo a gritar com as pessoas. A bater no irmãozinho. A bater na prima. Porque as vezes assim. Você ensina. A criança já sabe o que é não. O que é sim. E as vezes a criança faz de birra. Faz de birra. Vocês ouviram eu grito no violão Samuel. A partir do momento que eu comecei a falar com eles com amor. Ele começou a ser mais carinhoso. Ele começou a fazer menos birra. E ele ainda faz birra. Mas com menos frequência do que antes. E eu não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo. Voltando. Eu não sei. Eu te parei. Porque eu tive que ir lá com o casinho. Para espiar. Porque as vezes eu vi que as pessoas precisam fazer a maior bagunça. E meu Deus. Ó piranha. Você é mãe. Você vai ter que se impor sobre a criança. Mas como? Se eu perco a cabeça. Como se eu ficou nervosa. Gente. Eu sei que não é fácil. Porque tem vezes que eu também perco a cabeça. Tem vezes que eu também fico nervosa. Tem vezes que eu também não sei o que fazer. Na vida da criança é que nem um joguinho. E tem fases. E você vai ter que aprender a passar essas fases. Infelizmente tem umas que você vai falhar. Até você conseguir acertar. Mas o meu conselho para vocês é. Se você puder na situação. Se encaixar. Essa parte de você chegar no seu filho. E conversar com ele. Perguntar por que ele está nervoso. Perguntar por que ele está chorando. Tentar explicar que ele não pode chorar por causa daquilo. Não precisa ele chorar por causa daquilo. Que ele vai ganhar. Ou que ele não vai ganhar. Se ele chorar. Ele não vai ganhar. Vai ser a melhor forma de você acabar com as birras. Não vai acabar para sempre com as birras. Sempre. Ele vai ter que ir. Porque criança é criança. Mas é assim que eu estou. Esse método que eu estou usando com os meninos. E tem dado muito certo. Questão. Ai meu. Se não é a favor de te dar uma chineladinha. Na sua favor sim. Tem horas. Que seu filho vai passar do limite. E você vai precisar dar uma chineladinha. Né. Uma chinelada. Na bunda. Minha mãe me criou assim. Quando a gente ia na casa de alguém. A gente era tão comportado. Que todo mundo elogiava a nossa educação. Chegava sentado ao lado da mãe. Ficava quietinha. Se tivesse criança na casa. A gente chegava. A criança vinha pedir para brincar. A gente chegava e perguntava. Mãe. A gente pode brincar. E ia brincar. Se a gente passasse dos limites brincando. Minha mãe deixava. Ai quando a gente chegasse em casa. Ela falava. Você vai apanhar por causa disso. Daquilo. Daquele outro. Nem sempre quando a gente saia. Só quando a gente saia do limite. Fazia muita bagunça. Gritava. Porque ia ter que se comportar. Não precisa ficar brilhando as casas dos outros. Ai a gente apanhava por causa disso. E nossa. Eu quero isso para os meus filhos. Porque quando a gente saia. E a gente sabia que se a gente passasse dos limites. A gente ia chegar em casa. E ia levar umas pomadas. E isso eu quero levar para os meus filhos também. Quero ensinar eles. Que quando a gente for na casa dos outros. Eu não quero que eles fiquem fuçando na casa dos outros. Eu não quero que eles sejam entrão na casa dos outros. Sabe aquelas crianças que entram e vai entrando no quarto. E vai abrir na geladeira. E eu quero que eles sejam umas crianças amáveis e comportadas. Que eu saiba educar gente. Porque as vezes a gente como mãe. Acho que é uma missão impossível. Que a gente não vai conseguir educar. A gente vai conseguir porque a gente é mãe. E acima de tudo a gente ama os nossos filhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem gostou. Clique em gostei. Para quem gostou mais ainda. Se inscreva aqui no canal. E meu canal fala de tudo né gente. Tem vários vídeos. Tem louvor. Tem receita. Tem vlog. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Mas eu sempre tomarei essa bocinha assim. Tchau. 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 Obrigado.